Pessoal, vamos falar do aumento do teto para mercadorias trazidas do exterior, era 500 dólares, passou para 1.000 dólares, isso é uma coisa extremamente positiva. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Tales, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu ontem cheguei a fazer um vídeo sobre isso, só que acabou que ficou um vídeo exclusivo para patrocinadores e, de qualquer forma, no vídeo de ontem eu tinha falado sobre o Congresso que tinha alterado o orçamento de 2022 para aumentar esse limite de isenção, né? Eu não tinha falado que isso já teria sido aprovado e, de fato, só agora eu fiquei sabendo, ficamos sabendo que o governo, de fato, elevou o seu Jair, elevou a cota para 1.000 dólares na entrada do país, né? Isso é uma coisa extremamente positiva para qualquer pessoa que venha de fora para cá, aliás, é positivo para qualquer um, porque em última análise é sempre uma boa alternativa você comprar produtos lá fora e trazer aqui para o Brasil. O Brasil é um país insano no que tange a impostos, tudo é muito caro aqui porque o governo taxa muito, muita coisa, e é por isso que é muito barato comprar coisa lá fora e trazer aqui para o Brasil. Então, mesmo que você não viaje para fora, pode ter certeza, vai ter gente que vai trazer coisa de fora para cá, vai baratear o preço para você que compra aqui no Brasil mesmo, excelente notícia de qualquer forma, né? No vídeo de ontem que eu falei para os patrocinadores, justamente eu falei, olha como é que foi no caso do Globo, né? Olha a manchete do Globo, né? O que reduz a arrecadação. Orçamento permite aumentar o limite de isenção para 1.000 dólares e isso reduz a arrecadação. O governo abriu mão de 39,8 milhões em impostos com peça orçamentária. E aí o jornalista foi criticando a coisa, né? E eu falei, caramba, olha que absurdo, cara. Se fosse Inacinho fazendo essa medida aqui, pode ter certeza que o jornalista estava falando, olha que maravilha, agora o pobre pode viajar para o exterior e trazer compras de fora, não sei o que lá, e coisa e tal. Mas como é o seu Jair? Não, olha só que absurdo, está abrindo mão de arrecadação. Caramba, e olha só, vamos combinar, nem é tanta coisa assim. 40 milhões em termos de orçamento federal, meu amigo, isso daí não é nada, né? Literalmente nada. Enfim, isso é uma coisa bacana, lógico que isso é positivo para todo mundo, ao contrário do que quer dizer o jornalista aqui que está achando que está piorando, não sei o que lá. Olha só, cara, botaram uma nuvem negra no Congresso, como se fosse uma coisa assim. Meu Deus, esse pessoal está perdendo o controle mesmo, né? Mas enfim, é uma boa notícia, o governo elevou para mil dólares a cota, já está valendo, se você está voltando do exterior já pode comprar mil dólares de muamba e trazer para cá. Lembra, isso daqui é além de itens pessoais. Então, por exemplo, já houve época aqui no Brasil que nem celular você podia trazer para cá, que tinha que estar no limite e coisa e tal. Hoje em dia não é mais assim, se você está voltando com um celular só, com o seu celular pessoal, não entra no limite. Isso aí é além do limite de coisas pessoais, máquina fotográfica, celular, coisa e tal. É lógico, se você chega com duas máquinas fotográficas, com três computadores, não sei o que lá, você vai ter que estar no limite aí de mil dólares, né? É uma coisa extremamente positiva. O valor na alfândega, no Duty Free, também foi mantido em mil dólares, já era isso, né? Então, é realmente uma excelente notícia aí para todos os brasileiros, de toda forma, menos para o jornalista do Globo. O jornalista do Globo não gostou. Não, porque não, olha só, tem que pagar mais imposto, que absurdo. Se foi seu Jair que fez a medida, você pode ter certeza que o pessoal da Globo não vai gostar disso. Não tem como gostar. Para eles é impossível eles acharem positiva uma medida, por mais positiva que ela seja, no final das contas, né? Chega a ser engraçado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.